A mensagem que eu vou pregar hoje é o ensino fundamental da igreja. Eu como membro da igreja acredito que entre todas as bolgrinas nós temos uma que é a principal, que é a salvação pela graça. Se nós tirarmos a salvação pela graça, você pode jogar o resto do fórum. E uma coisa que tem me preocupado ultimamente, quando eu vou pregar, é que o pregador tem uma responsabilidade que, às vezes, eu falo às vezes porque hoje eu me critico em relação ao meu passado e já cometi esse erro. Ele não sabe o tamanho da responsabilidade que tem quando vem à frente. Existem muitas pessoas que vão à igreja e elas estão simplesmente despedaçadas. Elas estão totalmente destruídas. Tem aquela fachada assim do sorriso, mas só Deus e ela sabe como está aquele coração. Às vezes, nem ela sabe explicar como está se sentindo. As situações da vida levam as pessoas a esses pontos de angústia extrema, de desespero. Situações onde a pessoa não consegue olhar e achar um rumo para a vida dela. As pessoas se sentem totalmente perdidas, desorientadas. E aí elas vêm à igreja. E o que elas esperam na igreja? Elas esperam que aqui elas ouçam alguma coisa que alente o seu coração. Alguma coisa que sirva para confortar, para fortalecer, para poder orientar. E eu digo que algumas vezes eu já preguei e lá em casa eu tenho o censo, né? Os novos não sabem o que é censo, os antigos sabem. E o censo é minha esposa lá em casa, é a Silvânia. E ela diz, hoje você falou besteira. E eu parei para pensar... Quando fala bem, ela também dizia, eu não sei quando fala coisa bem. Mas teve, assim, algumas situações em que eu preguei, tentando falar, por exemplo, de mortomia. Eu sei que o pastor Valdomiro é um estudioso de mortomia, porque ele já pregou na igreja que eu frequentava lá em Brasília, e foi justamente sobre mortomia. E eu tentando falar sobre mortomia, hoje eu entendo que eu falei um monte de besteira lá na frente da igreja. E depois eu fiquei pensando mais recentemente. Aquelas coisas que eu falei, o que ela edifica alguém que chegou na igreja, por exemplo, depois de perder um parente, um morto, por exemplo, se ela estivesse na igreja? O que ela aproveitaria do que eu falo? Naquela situação específica, em algumas situações específicas, eu acho que aproveitaria muito pouco, ou quase nada. Então, quando a gente vem aqui à frente, a responsabilidade é grande. Não importa o tamanho da igreja, isso é o que menos importa. Aqui pode ter pessoas que estão passando por problemas de depressão, perda de perigo, às vezes abandono. E são pessoas que estão aqui na igreja em busca de algo que sirvam para confortar e consolar. E esse é o lugar para nós buscarmos o conforto de Deus, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós congeminos inextrimíveis diante de Deus. Jesus Cristo, quando falou do Espírito Santo, ele se referiu como o Consolador, aquele que viria para consolar. E a Casa de Deus é o local onde nós devemos ter um contorno marcante com ele. O povo de Israel, quando queria, ou quando tinha seus cultos, eles viam a presença de Deus, era no tabernáculo, onde Deus se manifestava através da massa, do povo, era ali que eles encontravam a Deus. E uma coisa me impressiona na história do povo de Israel, porque a Bíblia diz que Moisés conversava com o Senhor na sua tenda. E diz que os filhos de Israel saíam na porta das suas tendas e ficavam olhando para a tenda de Moisés para ver Moisés conversando com o Senhor. Então o ser humano, quando ele precisa, quando ele necessita, ele sabe que deve buscar onde? Em Deus. E o ser humano tem esse anseio de ver a Deus. E obviamente nós não vamos aqui, ver a Deus pessoalmente. Mas o que nós vamos falar aqui, o que vamos fazer, pode demonstrar a presença de Deus ou não. Eu quero convidá-los para abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6. Gênesis relata A história do diluco. O verso 5 diz assim, Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era amada continuamente. Verso 8, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Que eu me lembre, o verso 8 de Gênesis 6 é o primeiro texto na Bíblia que usa a palavra graça. E uma coisa que eu achei interessante eu fico pensando sobre isso um dia desses é que a Bíblia não diz que Noé era um homem bom. A Bíblia não diz, por exemplo, igual descreve sobre Jó, que Jó era um homem índio, reto, demente a Deus, que se desviava do mal. A Bíblia diz apenas que Noé achou graça diante do Senhor. Eu vou lhes dizer uma coisa, eu nasci no mar Adventista. Agradeço muito a Deus por isso. E uma das coisas que sempre me enculcou foi o seguinte, as pessoas vêm do mundo para a igreja e elas trazem aquelas histórias dramáticas, não é? Eu vivi isso, eu fiz aquilo de errado, eu fiz isso, eu fiz aquilo, até que um dia eu encontrei Jesus e mudei totalmente de vida. Vou afastar um pouco porque eu fiz esse ar, não vai me ajudar. E eu sempre ficava pensando assim, e eu? O que aconteceu na minha vida? Porque para essas pessoas é muito marcante o momento da conversão. Mas e eu que nasci na igreja? Tudo que eu sei de religião qual foi o que eu aprendi nessa igreja? Qual foi o momento que eu me converti? E uma das coisas que a gente aprende na igreja é que nós devemos sempre fazer a coisa certa. devemos fazer a coisa certa. E alguns ainda dizem assim para as crianças. Olha, Jesus não gosta de criança desobediente. Então, a criança cresce com um certo temor e se ela não for obediente, Jesus não gosta dela. Graças a Deus, a gente vai crescendo. E eu fico pensando hoje, se nós fôssemos falar isso para os adultos, Jesus não gosta de adultos desobedientes. Todos nós aqui, acho que temos uma maturidade suficiente para olhar para a nossa vida, nossa história, e chegar à conclusão de que a Bíblia está muito certa quando diz assim, que todos os pecados estão carentes da glória de Deus. ou como João diz, não há um justo, nenhum sequer. Eu tenho plena consciência que eu sou um pecador. E quanto mais eu tento me desvencilhar dessa condição, mais eu entendo que é impossível. Não tem como. Isso está como Davi diz, já fui concebido assim, eu nasci pecador. E às vezes eu fico, hoje eu me preocupo assim com a questão das crianças. Tenho uma filha. E às vezes a gente conversa sobre esse assunto. Algumas crianças não foram informadas de que são pecadores. Logo, elas também não foram informadas de que necessitam da graça de Deus. E cresce com a ideia de que tem que fazer o que é certo, senão Jesus não vai gostar delas. nós precisamos ter muito cuidado com o que ensinamos às crianças. Há muitas pessoas que crescem achando que Jesus não gosta delas. Porque ninguém nunca vai conseguir ser 100% obediente. Todos somos pecadores. Romanos 5, verso 20. Antes de ler Romanos 5, verso 20, o segundo ponto que eu acho interessante na história do dilúvio é que ali houve um limite para a graça de Deus. As pessoas que aceitaram o convite de Deus para entrar na arca se salvaram. Mas aqueles que não aceitaram eles foram exterminados. Ali houve um limite para a graça de Deus. e o ponto que eu acho interessante é o seguinte, Noé com sua família dentro daquela arca. Aquele tanto de animais lá dentro. Eu não sei se Deus colocou uma infernação para todos eles lá, para todo mundo infernar. Ou se deu comida para todos eles, ou se chamou só os criatinhos para andar no trabalho. Não sei o que Deus fez para resolver esse problema. Mas aquela arca eu imagino que era um lugar que não cheirava muito bem. Os animais humanos ali dentro. Por mais que eles estivessem só enfermando ou sei lá, alguma coisa assim, aquele ambiente devia ter um cheiro meio desagradável. mas era o único lugar onde as pessoas poderiam se salvar. A nossa igreja é uma igreja imperfeita. Isso eu não tenho dúvidas. Nós temos problemas. A começar com os membros mais unidos até os maiores líderes da igreja. Todos são pecadores. E às vezes nos preocupamos em criticar a liderança da igreja como se fosse possível alguém não ser pecador. Então, para chegar à liderança da igreja, nós imaginamos que a pessoa tem que ser perfeita. E um dia desse, conversando com a minha esposa, ela falou assim, poxa, nós temos um conhecido e eles vivem, a família deles é bem estruturada, mas eles têm um vizinho passando necessidade e não conseguem auxiliar. E o vizinho, na verdade, passa por sérios problemas com o alcoolismo, com a família. Então, a gente começou a olhar o pecado do vizinho e criticar o irmão porque ele não ajudava. Eu disse para ela, a senhora, na verdade, são todos pecadores. Um tem um problema que todo mundo sabe, todo mundo vê, que é o alcoolismo. Nós temos que pagar por tudo que recebemos. Então, por exemplo, uma vez, vou usar o pastor Valdo Miro como exemplo aqui, viu, pastor? Uma vez que a gente estava aqui e precisávamos ir embora, e o meu pai foi lá na casa do pastor Valdo Miro e falou, pastor, você tem como levar o Nelson lá no mirante? E ele se dispôs imediatamente e nos devolvou. Chegou lá e eu falei, quanto que é a viagem? o pastor? E eu queria pagar, porque ele gastou todo o carro dele da gasolina, do tempo, da disposição, da boa vontade, e eu insisti, quanto que é ele? Não é nada. Eu digo, mas o senhor gastou seu tempo, sua gasolina, não é nada, não precisa pagar. Nós ficamos assim meio que desconfortáveis quando recebemos alguma coisa e somos impedidos de pagar por ela. e uma dificuldade do ser humano em relação à graça de Deus é exatamente isso. Nós pecamos e aí a gente espera agora o quê? que Deus nos castigue por isso. Eu preciso ser castigado. Até alguns tratamentos psiquiátricos antigos, eles davam um choque na pessoa, a teoria por trás do choque é simples. Aquilo era interpretado pela pessoa como um castigo pelos erros que ela fez e ela se sentia bem. Nós achamos que devemos não tem preço. Nosso pecado não tem preço. Não adianta, você pode fazer o que quiser, o seu pecado não tem preço. A única coisa que pode cobrir o nosso pecado é a graça de Deus. E o preço já foi pago por Jesus Cristo através da sua vida, através do seu sacrifício. esse é o preço da graça de Deus, o único preço que pode cobrir os nossos pecados. É por isso que Paulo diz aqui que onde há pecado há abundância de graça. A graça sempre vou usar a palavra aqui porque eu não estou encontrando outra mas não é a melhor. A graça sempre sobra em relação ao pecado. A graça sempre excede o pecado. O volume de pecado pode ser enorme mas o volume da graça sempre será maior. E Deus espero que nós aceitemos essa graça. Uma ilustração interessante do sacrifício de Jesus que eu vi assim eu assistindo aquela animação eu pensei nessa questão do sacrifício. É um filmezinho chamado Lucas um intruso no formigueiro. Quem já assistiu isso aí? O Lucas é um garoto e no quintal dele tem um formigueiro. E o Lucas ele é malvado ele vai lá e chuta a areia até rir e as formiguinhas tiraram ele vai lá e chuta e tampa e as formigas vão pegando uma raiva do Lucas enorme. No formigueiro eu tenho uma formiga que é um mago e ele desenvolve uma substância e ele diz assim se eu colocar uma gotinha na orelha do Lucas ele vai encolher e vai ficar do tamanho de uma formiga. E o dia ele consegue e o Lucas ficou do tamanho de uma formiga. E aí as formiguinhas vêm toda animada aquele patalho tchim 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 pega o Lucas leva pra dentro do formigueiro e agora vamos julgar o Lucas. Ele fez tanto mal pra gente vamos julgar e muitos querem matar o Lucas só que a rainha ela diz assim peraí vamos ensinar ao Lucas o que é ser uma formiga e põe o Lucas no treinamento e a sua menina tem que subir uma parede o Lucas não dá conta a sua menina carrega um piso enorme o Lucas não dá conta mas ele vai aprendendo a ser uma formiga com o tempo ele vai conseguindo ser uma formiga e em determinado momento ainda quando estava no seu tamanho normal o Lucas tinha tanta raiva das formigas que ele ligou para o exterminador de formigas e chega o dia que o exterminador vem para matar as formigas só que o Lucas está dentro do formigo e aí ele mesmo arruma uma solução para dar um jeito de fazer o exterminador ele organiza um combate para livrar as formigas do exterminador nesse ponto ele já tinha se tornado amigo das formigas quanto o reino ele consegue eles conseguem expulsar o exterminador aí a formiga diz assim agora o Lucas já pode voltar para o seu tamanho normal ele já sabe que é seu formigo e ele volta para o seu tamanho normal e a partir desse ponto da vida dele as formiguinhas dizem olha não esquece da gente coloca um tocinho para a gente de vez em quando na boca do formigueiro então o Lucas vai diariamente agora não para chutar a terra das formigas não para enfiar uma vara no buraco das formigas mas ele vai lá com as varinhas de doce coloridas enfeita ali para facilitar a vida das formigas tem que se imaginar querendo ajudar um formigueiro ele diz não vou puxar essa terrinha aqui cada toque que você dá você causa uma destruição enorme para as formigas mas se nos tornarmos do tamanho da formiga nós poderemos viver com ela aprender ajudar em alguma coisa o que Jesus Cristo fez por nós obviamente não a comparação é muito pobre para ilustrar o que Jesus Cristo fez por nós mas em Filipenses 2 a partir do verso 5 o apóstolo Paulo diz que ele existia na forma de Deus mas não tomou por usurpação ser igual a Deus no entanto ele se esvaziou dessa forma divina e se colocou na forma humana sendo obediente até a morte e a Bíblia diz ainda mais até a morte de cruz eu não consigo imaginar o que que é o rei do universo se tornar um ser humano para mim isso eu nem forço o dente para não dar dor de cabeça é algo assim que está fora do nosso alcance a Bíblia diz que as coisas que Deus tem preparado para nós elas nunca subiram sequer ao pensamento humano mas as coisas que Deus já fez por nós elas também não sobem ao nosso pensamento não temos capacidade de atingir essa dimensão o que é um Deus todo poderoso cheio de brilho de glória se fazer humano nascer como um bebê se esvaziar da sua forma divina ser obediente até a morte nós não conseguimos compreender isso mas esse é o resultado da graça divina se nós pudéssemos resumir o que é graça em uma palavra eu diria que graça é misericórdia ou talvez graça é perdão graça é amor isso é a graça de Deus é nos dar aquilo que não merecemos em momento algum e um ponto que eu acho interessante Isaías 53 verso 11 diz que quando Jesus voltar a esse mundo ele virá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito vou tentar ilustrar o que é ficar satisfeito o rapaz está tentando conquistar a moça boa moça rapaz não tem mais moça do que rapaz e ele fica ali rodeando 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 um dia ele decide hoje é o dia hoje é o ataque hoje é o tudo ou nada hoje é o sim ou não e quando ele faz essa investida e ganha um sim ele fica feliz ali perto da moça mas só que ele não extravasa tudo ali não geralmente no internato nós não fomos de uma vida quando ele chega no quarto dele aí é a hora é aquela rea se conseguiu ela falou sim e dá pouco e grita e tudo o cidadão vai satisfeito existem outras situações onde nós conseguimos alguma conquista e depois que a gente consegue o objetivo a gente está andando na rua sozinho seus pensamentos estão ali processando a mil por hora e você está andando e está assim aí alguém olha assim esse cidadão pelo que eu tenho comido farinha estragada alguma coisa assim e você vai rindo sozinho satisfeito a satisfação por algum objetivo alcançar ela é uma coisa assim que não tem preço às vezes a gente conquista algo e as pessoas chegam assim um objeto alguma coisa que a gente deseja conquistar ou fazer e alguém chega assim e diz por quanto você me rende isso aí você diz assim não tem preço não tem preço quando nós temos a satisfação por alguma coisa que conseguimos fazer isso não tem preço esse sentimento de alegria de realização de conquista é algo que não se pode precificar colocar preço dizer quanto vale em dinheiro porque não são duas coisas que não se comparam e eu imagino Jesus Cristo no céu olhando assim para o meu rosto sorrindo você já parou para pensar nisso? Jesus Cristo olhando para o fruto do penoso trabalho da sua alma que sou eu e você e sorrindo ou você acha que Jesus vai te receber assim oh Lise você me deu trabalho para caramba hein tive que colocar três anjos lá tinha hora porque eu não sei estava demais vai ter que trabalhar muito aqui no céu não isso aí a Bíblia diz que são coisas passadas é vida nova Jesus Cristo vai olhar para o nosso rosto e vai sorrir satisfeito com o resultado do trabalho da sua alma e considerando que a Bíblia diz que a multidão dos salvos é como a areia do mar eu fico imaginando que Jesus vai sorrir muito em cima aí Jesus vai olhar para um para outro para outro e vai sorrir essa é a graça de Deus esse será o resultado da graça de Deus sabe a graça de Deus é isso é nos salvar e ainda ficar feliz por ter nos salvado é ter se sacrificado e ainda se sentir realizado mesmo tendo passado pela morte se sentir realizado se sentir satisfeito com o resultado do seu penoso trabalho eu quero terminar com a passagem de 2 Coríntios 5 19 nesse texto o apóstolo Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo existe uma forma de nos reconciliarmos com Deus o único caminho para nos reconciliarmos com Deus é através de quem Jesus Cristo e há um outro texto que diz que nós temos um intercessor do céu junto ao Pai esse intercessor é quem Jesus Cristo homem o apóstolo Paulo diz Jesus Cristo homem o nosso salvador não era Jesus Cristo na forma de Deus o nosso salvador é Jesus Cristo na forma de homem é a morte dele a restauração dele que permite a nossa salvação ele já existia como Deus antes disso mas foi ele vir a esse mundo como homem e se colocar como nosso intercessor como nosso advogado que nos permite a salvação e a Bíblia diz que ele pode fazer isso porque ele é um sumo sacerdote que nos representa diante do Pai que foi tentado em tudo mas sem pecar e é por isso que ele pode nos salvar porque ele derramou o seu sangue porque apesar de viver no mundo entre pecadores ele não foi o pecador mas ele foi o nosso salvador a minha oração nessa manhã é que a graça de Deus nos alcança irmã Enoate diz assim nós deveríamos meditar sobre a vida de Cristo por pelo menos uma hora se eu estiver errado no meu pensamento podem recorrer e ela disse que pelo menos meia hora deveria ser na cruz de Cristo e eu já fiquei pensando sobre isso a meia hora pensando na cruz não é tempo demais não todo dia meia hora pensando na cruz a única conclusão que eu cheguei é que só existe uma razão para isso a cruz é o único caminho da salvação se você passar o dia inteiro olhando para a cruz pensando nos sofrimentos de Jesus você ainda não vai conseguir entender todo amor que foi demonstrado ali então passar meia hora por dia meditando na cruz de Cristo é o que vai nos fazer amar a Cristo é o que vai nos fazer nos aproximar dele e eu já falei que eu ia concluir mas vou concluir de novo a gente ouve expressões assim na igreja se entrega a Jesus já parou para pensar o que significa isso na prática se entrega a Jesus aí as pessoas falam assim não coloca os problemas na mão de Jesus aí como que coloca os problemas na mão de Jesus a teoria é um discurso lindo e maravilhoso mas na prática como que faz isso existe alguns textos bíblicos que nos ajudam a entender um pouco sobre como se faz isso quando Jesus contava sobre como será o dia da sua vinda ele diz assim para os infiéis não vos conheço ele diz assim conhecereis a verdade eu sou a verdade Jesus diz Jeremias há um texto aí da lição dessa semana aquele que se gloriar gloriar se ele está em mim conhece e nós só podemos conhecer a Jesus lembra sua palavra meditando no seu sacrifício é a única forma de conhecer a Jesus e eu entendo que a forma de nos entregarmos a Jesus é conhecer ninguém casa pelo menos eu não conheço ninguém já ouve esse tempo mas assim ninguém casa de sã consciência e por boa vontade se entregando a uma pessoa completamente desconhecida quando chegam ao ponto de se casar pelo menos na nossa sociedade as pessoas já se conhecendo antes já gostam um do outro já conhecem um pouco um do outro ele chega ao dia que um diz para o outro sim e esse sim significa estou me entregando a você a partir de hoje você é meu e eu sou seu e é assim tanto que Deus compara o relacionamento entre ele e a sua igreja a um casamento se pensarmos que a igreja somos nós as pessoas para chegar a esse casamento nós precisamos antes conhecer nos relacionar e aí sim quando a gente conhece a gente se aprofunda nesse conhecimento de Deus nós vamos conseguir nos entregar a Jesus então que a graça de Deus possa nos alcançar e que nos entregamos completamente a esse Deus através do conhecimento do seu amor da sua palavra da sua bondade porque a Bíblia diz que ele já nos amou primeiro para que nós possamos amar amém amém